Antes que Robson e Henrique se afinturassem no estábulo das criações do sítio, seu tio-avô, seu genésio, contou uma história bizarra, que mais pareceu invenção para assustá-los. Quando disse que o bode preto, entre o resto das cabras brancas e magadas, podia ser traiçoeiro, explicou que já tinha visto o bicho agindo de maneira muito estranha, completamente areia à maneira de qualquer animal, seja doméstico ou selvagem. Os meninos, é claro, ficaram interessados nos detalhes que o velho tinha para dar. Mesmo Aguinaldo, pai de Henrique, não gostando de para onde aquele clima bizarro de contação de visagem estava indo, ao ver que aquilo pelo menos sossegaria o facho das crianças, deu de ombros e deixou o dono do sítio embriagados com sua bagagem insólita da história, morando e trabalhando naquele lugar. Seu genésio disse que, na verdade, aquele bode não era nascido ali no sítio. Tinha-lhe sido dado de presente por um sujeito que ele conhecera numa empreitada de serviço temporário, onde ficaram por volta de cinco meses trabalhando no prantio e colheita de cacau. Se bem que se lembrava, o sujeito tinha vindo do Maranhão, de Malicuia, dizendo que pretendia fazer vida em outro lugar. O que seu genésio mais estranhou, na época, foi o homem ter se dado ao trabalho de carregar até bicho de estimação consigo. Mas o sujeito logo fora explicando que aquele, à época, cabritinho preto, era o seu xodó, que não o deixaria para trás de jeito nenhum. O velho genésio nada respondeu, apenas seguiu com as obrigações do serviço ao lado do recente colega. Conforme os dias foram passando, seu genésio percebera que o corega maganhense ia ficando mais magro. Não que fosse uma pessoa de grande porte, mas, ao menos, vitalidade o sujeito tinha. E, a partir de pouco mais de uma semana de trabalho na lavoura, a espontaneidade dele, tanto para trabalhar quanto para papear, foram empalhecendo. Os olhos pareciam ir murchando a cada dia. Quando se curvava para cavar a terra, ou até mesmo lavar as mãos para comer, seu genésio notava que, na espinha do sujeito, os ossos ficavam mais pontiagudos. Via-os despontar sob o pano da camisa. Tudo isso culminou com o começo da temporada em que o homem começou a trazer o cabrito para o trabalho. Durante esse tempo de observação, nada comentou, obviamente. Até que num dia, próximo do fim do perigo da empreitada, o próprio homem puxou o assunto, sentando-se sob um pé de cacau. Puxou o bicho para entre as pernas e começou a falar. Diz-se que se sentia cansado demais e, quando chegava no barraco onde tinha arranjado moradia, o cabritinho exigia toda a sua atenção. O sujeito confessou que não estava aguentando mais. Alimentar o bichinho não era o problema, sendo solteiro e sem nenhum outro compromisso além do trabalho. O dinheiro dava a vontade. A questão extrapolava o físico. Ao que lhe contava, o cabrito ia ficando grande e forte. Reproporcional à sua força, sua vontade de não estar sozinho crescia. Era liberto para pastar pela redondeza sempre que o dono chegava. Brincavam todos os dias, durante os minutos antes do anoitecer, mais escuro. Porém, ainda assim, o animalzinho não se dava por satisfeito. Por isso, teve de começar a trazer-o para o campo de plantio. Foi nesse período, aliás, que seu genésio conheceu o animal. O colega deixava-o bem amarrado, é claro, longe da plantação. Não demorou muito, também, para que genésio percebesse algo de diferente no bichinho. Nunca tinha visto um cabrito com olhos tão amarelos. Chegavam a brigar, mesmo quando vistos de longe. Seu genésio passou a ter a impressão de que o bichinho encarava-o com certa ternura, num misto de pedido de socorro e declaração de submissão amistosa. É uma gracinha, não é? O colega maranhense pegava a genésio de surpresa de vez em quando com essa pergunta. Ele nada respondia. Limitava-se a contemplar ainda mais o cabritinho. Talvez o sujeito tenha percebido o interesse crescente do paranhense, numa conversa anterior, antes de começar a levar o cabrito para a lavoura. Seu genésio lhe tinha revelado que possuía um sítio. Bem, na verdade, não era um sítio ainda. Era um conjunto de terrenos quase baldios que ele pretendia transformar em sítio. O colega nordestino deve ter pensado que, a um futuro dono de sítio, interessaria de criar certa variedade de animais. Seu genésio chegou a dizer que não tinha pressa para isso, mas o dono do cabrito não acreditou. Percebia muito bem os lugares que o colega de serviço lançava ao seu bicho de estimação. Fora então que revelou que aquele cabritinho tinha lhe sido dado em troca de um trabalho num terreiro de magia. A vida daquele animal estava marcada para terminar assim que ele, o dono, ficasse rico, conforme havia pedido a mulher que fazia magia. Temente a Deus, seu genésio ficou horrorizado com a revelação. Disse ao colega que era um absurdo sacrificar animais em prol de dinheiro. Mas não importava o argumento que tivesse, o sujeito estava convicto do que estava fazendo e reafirmou que, se seu genésio tentasse qualquer coisa contra seu cabritinho, estaria mexendo não com ele, mas com o próprio diabo. O impacto da que o aviso, a princípio, abalou o espírito de seu genésio. Mas os dias continuaram a passar. E, sem falta, o maranhense trazia o cabrito para o serviço e o amarrava sempre longe da plantação. Fora também questão de tempo para o bicho não se contentar com a situação. Gabriolava quase que o dia inteiro, preso a corda que o mantinha distante do campo. Se demorariam muito ou pouco para acharem ruim a presença do animal, seu genésio não estava disposto a esperar. Um dia, quando o cabritinho começou a pular e balir escandalosamente, seu genésio se resquerou para chegar primeiro até ele. E, com uma astúcia demoníaca, desfez o nó que prendia o bichinho e o tocou bem para o meio da plantação. Houve um rebuliço danado. De canto a canto, homens gritavam denunciando que tinha um cabrito correndo no meio do cacau. Como se possuído, o pequeno cabrito conseguia façanha de correr e morder os frutos da plantação ao mesmo tempo, sem ter de parar para mastigar ou descansar. Seu genésio tinha voltado imediatamente ao seu posto. Em volta e meia, o cabritinho passava perto de onde estava. Ele segurava o riso e, dependendo da distância, até jogava ele mesmo um cacau para o bicho morder enquanto corria. O maranhense acabou por ter de pagar pela bagunça de seu animalzinho de estimação com o próprio ganha-pão. Mas seu genésio não se contentou. Para ele, ser mandado embora era pouco para alguém que se prestava a fazer negócios com Satanás. Antes de despedir-se para sempre do colega de trabalho, ele dizia ficar com o cabritinho para si, como garantia de que não fosse ser sacrificado. O dono do animal achou ruim, mas, como já andava dia após dia, sem ter forças para quase nada, esquelético e pálido como um doente, nem se atreveu a desaviar seu genésio. Entregou o animal, mas não sem antes amaldiçoar o aproveitador que, como bem sabia, e tinha amado aquela situação. Seu genésio sombou da maldição cuspida na hora da raiva. Era temente a Deus e, por isso, não tinha com o que se preocupar. Quando o sujeito esquisito e corcunda virou-se, exibindo os espinhos das costas cada vez maiores por baixo da camisa, seu genésio apanhou o cabritinho e o levou consigo. Seria um dos primeiros animais a morar no sítio que estava construindo. No caminho, o bichinho parecia saber o que tinha acabado de acontecer. Olhava o novo dono nos olhos tão profundamente que seu genésio sentia até certa dificuldade de focar em outra coisa. Quase chegou a se perder no recorrente trajeto de volta para casa, umas duas ou três vezes. Nunca mais viu ou ouviu falar do maranhense. Imaginou que talvez já tivesse sido levado pelo capeta no lugar do pobre cabritinho. E nos dias que se seguiram, como já faltavam poucos dias para o fim da empreitada no cacau, seu genésio pôde apreciar o novo bichinho de estimação. Rapidamente, providenciou algumas cabritinhas para fazê-lo e companhia. Daí, a formar um grupo de animais que tanto fascinava a curiosidade de Robson e Henrique, levou alguns pares de anos apenas. Foi depois de ouvir essa história, praticamente sozinhos com o tio-avô, na sala, no começo do fim daquela tarde, que os meninos resolveram ir até o curral para ver as cabras. Como já dito, no começo, Henrique tinha murchado um pouco. A bronca do pai, e logo em seguida, essa tal história bizarra, estavam para lá pra cá seu ânimo de curtir as férias no sítio. Não fosse Robson o ter consolado, dizendo-lhe que não era para culpar-se tanto por ter esquecido a porteira do curral aberta. Teria perdido muito mais tempo de suas férias, afogado numa culpa angustiante. Seguiram então novamente para o curral no começo da noite daquele mesmo dia. Agora, se sabe o porquê dos dois terem levado o susto que levaram ao ver o já crescido bode negro no centro da entrada do abrigo das cabras. Sentiram na pele o peso dos olhos amarelos daquele bicho. E como se isso não bastasse, Henrique ainda encontrou o prato de bolo de fubá que havia deixado na varanda, vazio, com apenas migalhas. A possibilidade de um dos gansos ou pátios terem o comido sem eles nem as meninas terem visto era remota. Não podiam deixar de imaginar que o próprio bicho ruim tinha comido, pensando que fosse uma oferenda. Demoraram para dormir naquela noite. Tantos eram os ocorridos sem explicação e o medo do que poderia acontecer, já que Henrique, apavorado ao se deparar com o bode, esquecera novamente de fechar a porteira para o bichão não sair. Agora a noite vinha e o bicho estava solto. e o bicho e o bicho e o bicho